Música Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realça a minha vida. Se essa e outras frases geniais espantavam o leitor do século XIX, até hoje seu estilo continua a surpreender o leitor do século XXI. Hoje nós vamos falar de um dos maiores gênios da literatura brasileira e, por que não, do mundo, Machado de Assis. E quem está aqui no estúdio hoje para falar desse assunto com a gente é o escritor e crítico Silviano Santiago. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, querido. Especialista do bruxo do Cosme Velha. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Vai ser ótimo falar de Machado de Assis. Acho que sim. E da sua obra também. Pois não, com o maior prazer. Vamos lá. Você publicou recentemente Machado, pela Companhia das Letras, está escrito aqui Romance. Vamos falar, Cé. Claro, claro. Romance, né? Por que não biografia, né? É, por que não e como acontece essa mistura. Mas, antes de tudo, você pega nesse livro os últimos quatro anos da vida de Machado. Exatamente. Depois da morte da esposa, né, Carolina, em 1904. E eu pego os quatro últimos anos, 1905, 1908, e em que ele mora no Cosme Velho, né? Daí o famoso poema de Carlos Drummond de Andrade, o bruxo do Cosme Velho. E já está como presidente da Academia Brasileira de Letras e está escrevendo, né? Seu grande e último romance, que infelizmente não é pouco lido, deveria ser mais lido, que é Memorial de Ares. E é um momento difícil da sua vida, porque é uma questão tabu na cultura brasileira, na própria história do Brasil e até mesmo na vida familiar, que é a questão da doença. Da doença. É epilepsia, né? No caso de Machado de Assis, epilepsia. Então, essa doença se acentua nesses últimos anos e o leva a ter um médico, não é? Que é o doutor Miguel Couto. Então, você vai vendo, não é? Que a vida de Machado de Assis vai se espraiando por vários setores profissionais ou ainda por vários aspectos da história do Brasil, da história do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, coincidentemente, naquele momento, se dá um tremendo processo de modernização, que é o da construção da Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco. Então, todos esses aspectos eu tentei abordar para que não fosse uma biografia no sentido estreito, não é? Aquilo que se confunde com o verbete de enciclopédia, né? Nasceu, pais, infância, estudos, etc. Mas algo que fosse muito mais amplo para compreender, obviamente, a abrangência do pensamento de Machado de Assis, a abrangência da obra de Machado de Assis e, em especial, né? Você já chamou a atenção logo no início, né? O olhar crítico de Machado de Assis sobre esses processos de modernização. Mas é curioso porque é um estudo da vida relacionado à obra e é uma coisa que o interesse maior que as pessoas, em geral, tem é na obra de Machado de Assis. Exatamente. Como é que funciona isso? Quer dizer, a partir dos anos 60, com a pós-graduação, as pessoas começaram a ser... Quer dizer, os professores, os pesquisadores começaram a se interessar mais pela obra propriamente dita, não é? Quer dizer, temos estudiosos fantásticos, né? É, sem dúvida, uma das obras mais bem conhecidas da literatura brasileira, graças a esses estudiosos. Mas havia como que um parte-pri, quer dizer, não se abordava a questão da vida, não se via isto, né, que Michel Foucault vai chamar, da costura enigmática entre vida e obra. Que eu já tinha tentado, estou vendo que você está com um livrinho aqui, que eu já tinha tentado em Liberdade, que é um livro de 1981, que era a relação também estreita entre a vida de Graciliano Ramos e, obviamente, a obra de Graciliano Ramos. Esse é um livro, poderemos falar um dia, mas voltemos ao Machado. Temos tempo, estamos aqui. É, voltemos a falar do Machado nesse caso. Então, no caso de Machado de Assis, há um livro extraordinário, que é A Juventude de Machado de Assis, de Michel Massado, francês. E, em particular, nos anos 30, há crítica literária, figuras de alto porte, como Lúcia Miguel Pereira e Augusto Maia, escreviam, trabalhavam esse relacionamento. Lúcia, inclusive, tem uma excelente biografia de Machado de Assis, que me foi extremamente útil, claro, para escrever esse livro. Eu me interesso, como no caso de Graciliano Ramos, isolar um determinado período da vida que eu julgo que seja pertinente e que, ao mesmo tempo, tenha ressonâncias metafóricas ou simbólicas que explicitam outros momentos da vida daquele protagonista, daquele personagem, e tratá-lo de uma maneira muito mais ampla e, ao mesmo tempo, muito rigorosa, porque os documentos estão aí provando, mas, ao mesmo tempo, com a liberdade de romancista. É, e é quase provocativo colocar romance. Exatamente, porque eu não poderia dizer que é uma biografia, porque biografia é um gênero mais ou menos consagrado e esse livro toma certas liberdades. Ou, para usar a expressão de Sartre, que foi muito importante para mim, eu não diria que toma liberdades. Levanta hipóteses e trabalha hipóteses. Como me interessa aquilo que não é comum neste personagem, então eu abordo questões extremamente delicadas, como é uma questão da epilepsia ou, ainda, a própria questão do sentimento amoroso em Machado de Assis, que são questões muito delicadas. E aí, não sei se você sabe, e seria bom até que o espectador soubesse, Machado de Assis, em 1908, mandou queimar toda a correspondência dele com a esposa. Olha. É. Então, já está o enigma aí. Já está o enigma aí. O enigma está aí. Eu, como autor policial, já fico... Exatamente. Você não é só você que é autor policial, eu também. É, então... Porque nós dois somos bons paranóicos. E vamos atrás do criminoso. Só que o meu criminoso é, entre aspas... Claro. É, e porque ele cometeu, né, esses crimes maravilhosos, entre aspas, que são os seus romances. E eu quero saber o que que tinha na vida... O enigma, claro. ...desse indivíduo... Que alimentava. Que alimentou e alimentava e continua a alimentar, não é? Porque nós estamos lendo esses romances até hoje. Esses crimes. Todo escritor é também um leitor. Estamos sempre recriando a partir do nosso repertório. Nós fomos conversar com outros pesquisadores para saber como isso acontece na literatura de Machado de Assis. Vamos ver. O John Barth, que é um fundamental romancista norte-americano da literatura contemporânea, disse num prefácio belíssimo em que ele recorda como ele praticamente havia abandonado o desejo de ser escritor porque ele não era capaz de encontrar sua própria voz. Então ele diz num prefácio da segunda edição do seu primeiro romance, The Floating Opera. Diz então John Barth, que ele só não abandonou literatura porque ele encontrou, e é literal, ele diz assim, um mulato brasileiro do século XIX, Joaquim Maria Machado de Assis. Eu poderia começar por dizer que Machado de Assis é um escritor fascinante. E um dos aspectos da sua obra, ou o aspecto da sua obra que mais me fascina, é o diálogo que ele mantém com outras obras da literatura ocidental. E o que eu acho especialmente fascinante nesse diálogo é a capacidade que ele tem de apropriar o texto alheio e fazê-lo seu. E a maneira mais habitual pela qual ele apropria o texto alheio e o faz seu é desvirtuando esse texto alheio, é descontextualizando determinada passagem de seu contexto original e geralmente rebaixando-a a uma situação banal, a uma situação de cômico que gera, que causa o riso. Eu chamei a um livro que escrevi de Olhar Oblíquo do Bruxo porque isso já me encantava aquela altura, quando escrevi esse livro, que é essa maneira oblíqua e dissimulada para usar a expressão que o José Dias, personagem de Dom Casmurro, usa para definir os olhos de Capitu. Eu usei essa expressão porque eu acho que é exatamente assim que Machado se aproxima e ao mesmo tempo se distancia dos textos da tradição com que ele dialoga. E o que eu acho fascinante é que se, por um lado, ele é tributário dessa tradição, ele é devedor dessa tradição, ao citar tanto o cânone ocidental, ao citar tanto a tradição literária do ocidente, ele se eleva ao mesmo patamar dela. Essa capacidade de colocar no mesmo plano épocas distintas, posições filosóficas contrárias, pontos de vistas do narrador que muitas vezes se opõem, é uma das grandes marcas da literatura machadiana. O Machado, então, faz coincidir no plano da prosa, no plano da expressão literária, o ato de leitura e o ato de escrita. Para o Machado, nós poderíamos dizer, ler é escrever com os olhos e escrever é uma memória da biblioteca. A gente estava assistindo aqui ao VT e aí é curioso, você falou mais uma obra do acaso. Exatamente, o João César mencionou o primeiro grande romance de John Barth, o norte-americano, que é The Floating Opera. E, por coincidência, em 1970, eu fui contratado como professor de francês na Universidade de Buffalo, onde era professor de literatura inglesa John Barth. E o John Barth, naquele momento, tinha uma oficina literária. E eu participei dessa oficina literária em 1970, escrevi até um conto para essa oficina literária, que depois foi publicado por lá. Mas, de todas as maneiras, o que me encantou naquela época, e daí minha aproximação com John Barth, que ele era um grande leitor de Machado de Assis, e, aliás, você pode detectar no The Floating Opera e nas obras subsequentes de John Barth, a presença de Machado de Assis. Então, mais uma prova do que o acaso existe. Nos leva, nos apresenta. Senta, vou lá. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um canal, um blog, algum projeto que incentive a leitura. Entre em contato com a nossa produção através da página aqui embaixo e manda o seu vídeo para a gente, que a gente tem prazer em mostrar. A gente volta depois do intervalo. Olá, meu nome é Lucas Peneira, tenho 20 anos e hoje eu serei o seu narrador. O Faces do Herói é um canal no YouTube onde, semanalmente, eu conto histórias originais de diversos gêneros e temas. O meu objetivo com esse projeto é levar novas aventuras para o imaginário do público. Primeiro, eu crio o texto, geralmente algo curto para que as aventuras não se tornem maçantes. Em seguida, eu narro a história usando a minha própria voz e armazeno em meu computador. Feito isso, a parte mais importante se inicia, sendo que é nessa última etapa um momento onde acrescento os devidos efeitos sonoros e as músicas. Ou seja, é aqui que a história é moldada para ser entregue ao público. O formato de audiodrama foi escolhido por ser o que mais se aproxima do que eu desejo alcançar, pois com a locução e os efeitos sonoros posso segurar o espectador pela mão e guiá-lo pelos trilhos da imaginação. Por exemplo, com um estalar de dedos Posso transportar você para um corredor sinistro escuro de um hospital abandonado. Assustador, não é? Ou quem sabe... Para um barco em um oceano pacífico. Como o foco dos vídeos é apenas o som, o espectador não vê o meu rosto, mas sim algo relacionado ao enredo. Como está acontecendo agora com você? Ficou curioso sobre as histórias? Tudo bem. Acesse o canal e conheça esse projeto. youtube.com.br Olá, o Trilho está de volta. O nosso assunto de hoje é a literatura de Machado de Assis. Antes da gente continuar o papo com Silviano Santiago, que está ótimo, vamos às dicas literárias da Cate Navarro. Para muitos não basta somente ler Machado de Assis, é preciso entender sua obra. E para aqueles que buscam uma boa análise, vão encontrar nesse livro aqui, Machado de Assis Lido e Relido, uma organização de João César de Castro Rocha. O livro foi publicado originalmente em inglês e levou mais ou menos 11 anos para receber a versão em português lançada recentemente. São 41 ensaios de autores conhecidos da crítica nacional e internacional, entre eles um artigo de Gustavo Bernardo Krause, que tem um trechinho que diz o seguinte. Uma crônica datada de 1884, Machado pergunta se o Hospício Nacional de Alienados deve ficar com o Estado ou retornar à Santa Casa de Misericórdia. Na resposta, opta por nenhum dos dois, sugerindo que os próprios doidos devem administrar o estabelecimento. Poucas sugestões terão sido tão subversivas. Nosso Machado de Assis era mesmo um bruxo do Cosme Velho. Você sabe que eu acho que a maioria dos nossos espectadores, eu comecei a ler Machado pela escola, salvo engano, com Alienista, depois Dom Casmurro. São as leituras obrigatórias, faz parte da grade curricular. Como você enxerga a leitura obrigatória de Machado nas escolas? É o momento certo? Como essa relação que o jovem cria com a literatura brasileira e com Machado de Assis? Quer dizer, você chama atenção para uma questão que eu acho importante, na escola. Então, na escola vai defender muito da mediação, da mediação do professor. Quer dizer, se o professor for hábil o bastante para introduzir o aluno naquele universo de maneira inteligente, de maneira atual e de tal forma despertar-lhe o espírito crítico ou a imaginação ou a própria criatividade, entende? Depende, né? Quer dizer, vai depender muito do professor. Eu acho que são duas figuras que, a meu ver, são importantíssimas quando a leitura não é simplesmente uma necessidade interior. É disso que a gente está falando, né? A leitura não é uma necessidade interior. No meu caso, foi necessidade interior. Quer dizer, eu queria ler. Não sei por quê, mas queria ler. Mas muitas pessoas não sabem o que querem ler. Eu mesmo não sabia. Um dia me apresentaram e falaram, nossa, agora eu sei o que quero. Então, são duas figuras importantes, que é a família e a escola, né? Para mim foi essencial. Agora, família é difícil que família presente Machado ao filho. É, é muito difícil. Porque é uma literatura muito dura, beirando o ceticismo, né? O nilismo, o ceticismo, etc. Então, há um certo receio. Mas eu tenho a impressão de que comunica o jovem, o Machado. Porque tem uma ironia, um humor. É, e um estilo impecável. É, um estilo gostoso mesmo. Muito gostoso, que não tem nenhum dos vícios daquela época, né? Que você tinha, de um lado, o vício romântico, que era extremamente sentimental. E, por outro lado... Que esse, sim, eu acho que cria mais dificuldade para o jovem na escola, porque... É, é, muito piegas, etc. Sobretudo jovem, que quer ler, né? Porque isso já tem em outros meios de comunicação. E, por outro lado, não tem aquela linguagem cientificista também, que é típica da época, entende? Que você vai encontrar, por exemplo, em Euclides da Cunha. Então, ele tem uma espécie de linguagem coloquial, daí ele invocar sempre a presença do leitor, em particular da mulher, né? Da leitora, não é? Ele está sempre conversando um pouco com a leitora, querendo trazê-la para dentro do texto, querendo uma certa conivência entre ela e ele... É mais uma confissão, uma coisa sussurrada ali. É mais um escar de olhos, né? É aquela matreirice que todo grande ator sabe, né? É um caco, né? É aquele caco, a hora que a peça está ficando muito difícil e o ator percebe que o espectador está se desinteressando. Ele flerta. Ele flerta, ele solta um caco, né? E aquele caco, obviamente, desperta o leitor, desperta o espectador. E isso, você vê que é um escritor, quer dizer, um escritor que tem uma habilidade, que tem um manuseio da linguagem e que tem um artesanato, isso também é muito importante, que tem um artesanato impecável. É curioso que figuras como Harold Bloom e Woody Allen já disseram que, apesar de lançados no século XIX, os livros de Machado de Assis parecem ter sido escritos ontem. O que faz de Machado um autor tão atual? Vamos ver. Eu acho que Machado é um sujeito que tem um domínio da língua literária, como nenhum outro escritor no Brasil, romancista, jamais teve, até Guimarães Rosa. A característica machadiana que mais me fascina, mesmo entre todas, é essa capacidade de mesclar o cômico e o trágico. Isso define a obra de Machado de Assis, uma total consciência de que riso e lágrima no conserto universal não são nada diferente, essa distância que ele toma ou que ele nos faz conscientes de existir entre a nossa pequenez humana e a surdez do divino. Isso me fascina sobretudo em Machado de Assis. O Machado é dos nossos escritores mais modernos. Nós podemos dizer que ele é um escritor permanentemente contemporâneo. No plano da frase, o Machado de Assis é de uma coloquialidade e de uma simplicidade supremas. Ao mesmo tempo, atrás dessa simplicidade, o que ocorre é uma explosão de sentidos. Vou citar uma única frase de memória, que é uma frase de Isaú Jacó. Eles eram contraditórios, vírgula, mas ambíguos também. É uma das frases mais simples da literatura brasileira. Só que quando você para para analisar essa frase, essa frase é puro paradoxo. Então, esse é um aspecto que me fascina muito na obra do Machado. É como o Machado consegue, com aparentemente poucos recursos, criar um universo. A riqueza do Machado de Assis é ter legado para a literatura brasileira uma série de Perguntas Sem Resposta. Perguntas Sem Resposta é o título sintomático de um poema do Machado de Assis. Quando o Silvino Santiago dedica esse notável romance-ensaio, esse romance com uma dicção ensaísta sobre o Machado de Assis e a sua consciência da finitude e como a consciência da finitude afeta a sua obra de formas diversas, o Silvino Santiago nos está mostrando que a obra do Machado segue viva, porque segue instigando perguntas para as quais não temos resposta. Das várias perguntas, a gente estava conversando sobre a figura do narrador do Machado, em Dom Casmurro, por exemplo, que é traiu ou não traiu? Isso. E o interesse que isso cria às gerações, né? Como é que você enxerga esse narrador machadiano e o quanto isso diz sobre ele também? É, o problema do narrador machadiano é que ele tinha um conhecimento extraordinário de literatura. Quer dizer, ele estava abordando um tema, por assim dizer, que já era lugar comum no século 19, que é o Triângulo Amoroso, Marido, Mulher, Amor. E esse tema já tinha sido elaborado, e Pound diz isso, né? Nos ensinou a escrever, Flaubert nos ensinou a escrever o romance com Madame Bovary. Quer dizer, então, o melhor romance até então escrito era esse tema, como é que você enfrenta? Essa de Queiroz enfrentou no Primo Basílio, mas é um romance flobertiano, é uma espécie de cópia de Flaubert. E Machado de Assis, inteligentemente, delega ao marido a responsabilidade de narrar... Essa história. Essa história. Então, o possível adultério. Porque não há, em nenhum momento, uma relação amorosa entre Emma Bovary e o amante, ou entre a personagem de essa de Queiroz e o amante. Ali não existe isso. Existe uma suposta ligação entre os dois. Então, por quê? Porque o romance machadiano é produto do ciúme. Ele não é o adultério que é a questão. Então, é a primeira... É a lógica obsessiva, né? É a lógica obsessiva do personagem e a capacidade que ele tem, sendo advogado de profissão, de manter um diálogo convincente sobre a traição da esposa. Traição esta que poderá ser completamente questionada pelo leitor, que pode funcionar como advogado de defesa, de Capitu. Claro, claro. Então, é isso que ele cria. Quer dizer, são esses enlaces com a trama, enlaces com ele próprio e enlaces com o leitor ou a leitora. E, Silviano, para o leitor, para o espectador que nunca leu Machado de Assis, por onde você acha que ele deveria começar? Onde você acha que é uma boa porta de entrada para conhecer a obra de Machado? Eu acho que, possivelmente, os contos. Porque o conto tem essa vantagem, como diz Cortácer, o romance funciona por 15 rounds, o conto funciona por nocaute. Por nocaute. É um soco. É um soco. Então, o melhor é você sofrer esse soco. E você sofre esse soco com belíssimos contos. Porque se os contos fossem mais fracos, são belíssimos contos. E aí você sofre esse soco. Recentemente teve até uma coleção. E aí, depois você entra. Depois você entra em 15 rounds. É, entra nos 15 rounds. 15 rounds com Machado. Em que ele também luta muito bem. Luta muito bem. Mas ele é extraordinário nesse sentido. E você continua o seu projeto de mesclar a ficção? Como é que funciona no novo, no seu último romance? Último, não. Mais recente. Não, não é romance. Não é romance? É ensaio. É ensaio. É uma leitura de... Então, não flerta com a ficção, de maneira nenhuma. Não, isso de maneira nenhuma. O genealogia da ferocidade. A gente não tem aqui... É, da ferocidade. É uma nova leitura de Grande Sertão Veredas, tentando mostrar como ele é o mais contemporâneo dos autores, embora não tivesse sido atual naquele momento. Naquele momento, o dominante era o menos é o mais. E ele é aquele exagero, aquela verborragia infinita, porque ele estava interessado em não se comprometer com os valores que estavam sendo impostos naquele momento à literatura e às artes. Ele queria falar daquilo para a posteridade. Muito bom. Obrigado pelo papo. Infelizmente, está chegando ao fim. Eu, por mim, continuava aqui por mais algumas horas. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. E eu espero vocês aqui na semana que vem, quintas, 21h30, para mais conversas sobre literatura. Obrigado e até lá. Trilha o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri